Música 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 Seguiu pena dele Ele seguiu pena dele Seguiu pena dele Seguiu pena dele Ouvi o meu clamo Ouvi o meu clamo Quando a empresa me revolou Marido me abandonou Mas ele me deu a mal Isso me deu a mal Quando o pastor me esqueceu Igreja me abandonou Mas ele me deu a mal Isso me deu a mal Me tirou de l'olivar Me tirou de l'olivar Lefomi até a palação Eu comi na sua mesa Me tirou de l'olivar Me tirou de l'olivar Lefomi até a palação Eu comi na sua mesa Ele é Ele é Ele é Alguém pode fazer barulho Mamãe Tereza Malfuda Tereza 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 Tereza